Bom, e o Senado começa a discutir nesta terça-feira e vai votar no dia 8 a proposta que limita decisões monocráticas dos ministros do Supremo. A PEC foi pautada no domingo. Essa é a primeira vez que o Senado exerce o poder de legislar sobre o STF. Outro projeto em discussão no Senado fixa, então, mandatos para ministros da Corte. Fernão, você comentava, você falava sobre isso no seu comentário anterior, na importância da reação do Congresso, principalmente nesse momento onde a gente tem o presidente do Supremo Tribunal Federal falando em ascensão política do Judiciário. É isso aí, o Congresso, quer dizer, aí eu vou até pegar a palavra aí do... Se o Supremo deixou de exigir o cumprimento da Constituição, o Congresso tem que agir, passar a exigir ele o cumprimento da Constituição. Exercer todas as prerrogativas que a Constituição lhe dá. E é como eu disse, não tem outra maneira da gente sair dessa encalacrada se não essa. A outra é tragédia. Fora daí, é tragédia. Nós vamos cair na tragédia. Ou no brejo definitivo por décadas e décadas, ou numa tragédia. E esse negócio de viver a ascensão política, autoimpulsionada, o nome disso é golpe. Gente, democracia é uma coisa simplérrima. A definição é a seguinte, democracia existe onde o povo manda no governo. E não existe onde o governo manda no povo. Ponto. Qualquer outra elaboração com biquinho muito sofisticado, é para te enganar, mané.